Fim da reforma trabalhista é um dos temas da campanha do ex-presidente Luiz Inácio da Lula, o que está deixando a Faria Lima e os caras da grana completamente malucos. Enterra o dedo no like aqui no canal Ronitelis, a gente vai abordar essa reportagem que é do jornal Folha de São Paulo e antes disso eu vou mostrar também um vídeo que está lá no perfil do Lula sobre o aumento da miséria nos últimos anos. É um vídeo baseado com imagens do Google Street View mostrando o avanço dos moradores de rua. Vamos ver um pouquinho. Tchau, tchau. A pobreza, gente. Belzonte. 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 É esse Brasil da miséria que o PT quer combater. O Brasil do Bolsonaro, o Brasil de 2021, nas imagens que vocês viram. Tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo que diz o seguinte. O PT vai propor a revogação da reforma trabalhista, a reforma que acabou com a CLT, a reforma que jogou diversos trabalhadores no olho da rua, que fizeram as pessoas se tornarem, por obrigação, às vezes motoristas de Uber, a ganhar muito menos. Ele vai propor a revogação da reforma trabalhista no programa de federação partidária, que formará com o PV e o PCdoB. Embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheça entraves para essa iniciativa. Tem alguns jornalistas que dizem que o Lula não necessariamente iria revogar a reforma trabalhista, mas iria retrabalhar ela toda com foco na geração de emprego. A gente sabe que o Lula não é nenhum radical de esquerda, mas o fato é que é a reforma trabalhista, é a destruição da previdência social, é a destruição dos bens públicos que deram espaço para Temer e deram espaço para Bolsonaro. O tema foi debatido, segundo a Folha, na reunião do Diretório Nacional da Sigla, nesta quarta-feira, que também aprovou, por 68 votos a 16, a indicação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, para compor chapa com o Lula nas eleições de 2022. Um documento preliminar indicava o termo revisão da reforma trabalhista, que foi alterado após discussões no encontro da quarta-feira, mesmo dia em que foi aprovado o Alckmin. A opção pela palavra revogação teve apoio de todas as correntes do partido, inclusive a do ex-presidente Lula. Permaneceu a avaliação de que a reforma trabalhista foi nociva quase sua totalidade e que o termo revisão suavizava a intenção de retomada dos direitos dos trabalhadores. Com isso, foi aprovada uma emenda em substituição à expressão originalmente usada. O novo texto ainda será submetido à aprovação das demais legendas. Essa movimentação pode ser entendida como um passo além das declarações do Lula nessa campanha eleitoral. Lula está falando o quê, gente? De miséria, de economia, que é os temas que interessam para o povão. O povão quer saber se vai ter comida na mesa e se vai ter emprego para poder pagar a comida na mesa. No começo do ano, publicações nas redes sociais de Lula e da presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffman, a favor da contrarreforma e implementação na Espanha, causaram reação de setores empresariais. A turminha da Faria Lima. Depois disso, interlocutores de Lula se apressaram para explicar que não se tratava da revogação integral da reforma aprovada durante o governo Temer, mas sim da revisão de alguns itens entre os pontos acordos coletivos e definições de jornadas mais flexíveis. Nas entrevistas, Lula tem afirmado que pretende retomar os direitos que foram extintos, e foram mesmo. O ex-presidente também tem dito que é a favor da valorização do papel dos sindicatos e de uma legislação que inclua trabalhadores de aplicativos. O Lula, gente, está de olho no galo nas manifestações dos trabalhadores de aplicativos. Isso é um tremendo avanço dentro da luta sindical e dentro da luta pelas condições dos trabalhadores. Em reunião com os direcentes da CUT, no começo desse mês, Lula recomendou que os sindicalistas apresentem suas propostas à luz de um novo cenário. O ex-presidente reafirmou ser contra o imposto sindical, diz a Folha. Embora eu tenha dito que a gente vai tentar mudar e destruir a reforma que eles fizeram, não queremos a volta ao passado, disse Lula, acrescentando que as centrais terão que dizer qual é o novo projeto para os trabalhadores. É os sindicalistas que têm que definir. O Lula está dando o caminho, gente. A gente tem que discutir juntos, junto com a classe trabalhadora, para ir para cima dessas questões. A mídia corporativa, inclusive a própria Folha, já estão problematizando essa questão dentro do PT, mas é interessantíssimo que os trabalhadores sejam um dos focos das discussões do ex-presidente, que é franco favorito nas pesquisas. Que mesmo as pesquisas que mostram ele apertado, ele ainda está na frente do Jair Bolsonaro, com chances para ganhar essa eleição. É fundamental que os trabalhadores estejam em pauta e que o Lula não faça acordos com a elite a ponto de prejudicar ainda mais a classe trabalhadora. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, estou colaborando aqui com o canal Roniteles. Não esquece de virar membro aqui do canal. A partir de R$3,00 de você contribuir com Super Chats nas nossas lives, de você dar a nossa audiência e compartilhar com todo mundo. Também estou escrevendo um livro chamado O Guru do Negacionismo, sobre o Olavo de Carvalho que está em pré-venda no site da Cotter Editorial e eu estou no site de Hard News lá, o Drops de Jogos. E fica ligado nos nossos vídeos para entender sobre pesquisa, para entender sobre a real situação do ex-presidente Lula. E não caia em todas as lorotas da mídia corporativa que infelizmente sabota a esquerda e o PT, gente. Vida longa e próspera. Bom dia para todo mundo que acompanhou aqui o nosso vídeo. Boa tarde e boa noite para quem está acompanhando em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.